E a festa de São João Batista começou em Paranaguá. Serão 30 dias de celebração ao padroeiro junino. Veja só. A tradicional festa da paróquia de São João Batista de Paranaguá começou neste fim de semana. A abertura deste ano coincidiu com o encerramento do mês mariano e contará com 30 dias de festividade. Todos os fins de semana, após as celebrações, serão realizadas as quermesses. A parte religiosa, nós temos os novenários, que iniciaram no dia 14, dia 15, na verdade. Vai ter o dia 23, ao domingo, às 10 horas da manhã. E a parte social, que como já iniciamos, graças a Deus um movimento interessante. E agora, com a chegada do parquinho, a gente espera que esse movimento aumente ainda mais. E para isso, a gente ofereceu um ambiente mais festivo para as pessoas que gostariam de ficar mais sentadas. Temos a praça de alimentação preparada para elas. E para aquelas que querem dançar, pois temos espaço também já reservado. E a partir do dia 15, a metade da festa vai para o lado de fora da igreja. Então vai ter um pavilhão e um palco especialmente preparado para os shows ficarem fora, um pouco mais livre o ambiente também. O dia de São João Batista é celebrado em 24 de junho. João Batista era conhecido como profeta. Era ele quem alertava o povo para a proximidade da vinda do Messias. E praticava um ritual de purificação corporal por meio de imersão dos fiéis na água, para simbolizar uma mudança interior de vida. Mas quando vamos olhar a história dele mesmo, o caminho que ele preparava, os gritos que ele dava no deserto, convidando o povo a mudar de coração, nós percebemos que ele é muito importante, principalmente no mundo de hoje, que as pessoas estão cada vez mais confusas. É uma voz que grita no deserto para preparar os caminhos do Senhor, o caminho do coração. E nós, trazendo essa possibilidade desse ambiente festivo, também somos esse grito. Dizemos, podemos nos divertir sem exageros. Podemos estar em um ambiente familiar, nos divertir, levando o coração também para esse mesmo Cristo. E como toda boa festa, não pode faltar a gastronomia. Na cozinha, todo mundo coloca a mão na massa, literalmente. Seja no caldo, na fritura da coxinha e do pastel. Tudo para deixar os visitantes bem alimentados. Ah, para mim é muito bom, para mim é a comunidade, que na verdade eu sou da comunidade São Judas, né? Mas aqui é a nossa paróquia. Então, eu ajudo aqui, ajudo lá no São Judas, no Sagrado, ajudo na renovação carismática. Quando me chamam, eu estou pronta para ajudar. E a gente, né? Batalha para deixar todo mundo satisfeito, o passeio bem recheado. A gente tem pastel de pizza, de carne, de banana, só de queijo. E é bem recheado o nosso pastel. Quem preferir aquele espetinho para curtir a festa também estará bem servido. Inclusive nos almoços que serão preparados durante a festa, até o dia 31 de junho. Fizemos uma grande equipe, o pessoal do churrasco, né? Para fazer um bom churrasco. O tempero é próprio, é nosso. A carne a gente preparou. A carne vem com um fornecedor bem bacana, com qualidade específica. E a gente faz todo o corte da carne, o preparo, o tempero. É tudo nosso. Então, a gente faz o temperinho, faz o cortezinho do pão, faz um cremezinho de alho para acompanhar junto com o churrasco, né? Cara, um espetinho. E tudo isso estará à sua disposição ao comparecer à festa de São João Batista, em Paranaguá, próxima rotatória da Avenida Bento Munhoz, da Rocha Neto. Minha gente, sejam bem-vindos. Venha participar conosco, como eu falei já algumas vezes. Venha rezar conosco. Se você não quer rezar, venha se divertir, venha comer. Venha participar da nossa alegria. É importante que vocês se sintam acolhidos. Sintam-se, de fato, fazendo dores de parte da nossa própria comunidade, da nossa cidade maravilhosa. Participe da festa. E, Dona Josi, o pessoal aqui da TV ficou todo mundo com vontade de experimentar esse caldo aí, hein? Inclusive dá para mandar pela Yasmin Nascimento, né? A Yasmin, que é neta da Dona Josi, que apareceu aí na reportagem fazendo um caldo, que imagino eu, delicioso.